E aí vitaminados, aqui é a Nanna, e aqui é o Alain, e sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Fáu, e hoje, de novo no desafio... No comercial? Fatal. Ah, e é fatal mesmo, galera, então vamos né, Elson. Tô aqui pra minha revanche. Eu tô aqui pra estourar todo mundo, porque eu sou bom, irmão. É. E a gente tá com o Fai-Fai, galera, isso já não é muito bom. Não, porque nos outros vídeos não estava. Pois é. É triste. Ah, não, socorro, socorro, socorro. Tá, 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 eu não invento de cortar esse caminho, porque nunca funciona. Opa. Ah, e é o soco, véi. Por aqui então. Ai, quase caí. Ai, não, não. Nossa, eu odeio esse soco. Podia ser qualquer outra coisa. Ai, tá subindo a lama. Eu odeio essa combinação de gravidade com esse negócio que... Que bate? Que bate. Joga de ladinho. Aqui segura, bate. Não vai. Fui. Ah é, você foi pelo esquema do esquemoso. Ui. Nossa, moleque. Ô, cuidado com esse... Deixa eu ver o nome. Eu não consigo, socorro. Ele é verde com rosa. Tá. Verde com rosa. Ai, eu não consigo passar. Gente, já tá difícil. Eu tenho que começar um negócio direito. Ah, o nome dele é Alan. Morri. Não, não morri. Como não morri, cara? Alan. Levanta. Não. Ô, chatão, hein, mano. Não é Alan, não. Esse negócio não é Alan, não. Esse negócio. Não, não é Alan, não. Esse bicho aí, esse... Tá, tô chegando. Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Se eu falar pra você que eu não sei como eu tô vivo até agora... Cheguei. Eu também não sei. Mano, parem de segurar, velho. Mas que lazarezos. Tá, cheguei. Pô, esse bicho tá com bicho no corpo hoje essa galera, viu? Ai. Nossa, ninguém me segurou. Graças a Deus. Galera com fogo, mano. Boa. Nossa, na moral, mano. Oi, 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 oi. Tem que passar longe desse povo. Ai, segura agora aí. Estranho. Só vai. É isso. Mano, tá absurdo. Acho que é a skin, não é possível. Deve ser. Quer pegar no dragãozão. O dragãozão. É, o dragãozão. Ixi, é o maguinho. Expectar que você já vai ver. Ixi. Não, não, não. Não é o que eu pensava que era. Não. Tá tudo ali, ó. Nossa senhora. A maioria, tudo tá ali, ó. Todo mundo se agarrando. Já era. Nossa, eu quero muito que eles caiam, mano. Sério. Quem você acha que vai cair aqui? Quero que todos. Não quero achar, eu quero todos. Eu desejo. Olha lá, isso. Isso. Dois de uma vez, hein. Se lascou. Você também. Cai você também. Ah, não. Isso. Mais um foi. Sobrou só você. Faltou o Alan. Sobrou só você. Tem que ficar longe desse Alan. Nunca confie em um Alan. Não. Ah lá, dá pra ficar. O carinha tá lá. Viu? É. O Tiaguito. Dá pra ficar. Ah, ele vai derrubar o Astrobot. Não, velho. Não, velho. Não foi também. Toma. Nossa. Se lascou. Galera, nunca me senti tão feliz jogando Fall Guys como hoje. Dá até uma leveza assim no corpo. Nossa, cara. Vamos pra final. Olha o tanto de gente. Acabou o jogo já. Vamos pra final. Se duvidar, ainda não vai ser final ainda. Mano, foi muita gente. Nossa. Ó, tá faltando agora só um Alahoo. O nome dele é Alahoo, que tá com aquela skin da Kena. Sei lá, aquela skin da menina. E que tava segurando eu lá também no final. Tá. E só o que eu lembro. Tem pouca gente agora. Talvez tenha maior chance. Porque os bichos ruins foi tudo... Foi tudo pra vala. Sobrou um bicho ruim só. É. Nossa, o mapa fez um peito fino. Adorei. Fez mesmo. Ah, lá. Vamos ver. Vai ter vento, né? Vai. Ó. Ó o ventão. Vento? Não. Pirulitão. Não é pirulito. É, sei lá que negócio é esse. O lado bom que tem 11. Tô na frente. É isso. E eu vou tentar pular em cima do negócio ali. Eu nunca consigo. Não sei porquê. Acho que o jogo me odeia. Aí, pronto. Deu certo. Ah, é assim? Ah, consegui. Consegui. Não é difícil. Ah, é que eu não sabia as manhas. Tem que pular no negocinho roxo ali. É. Gostei, gostei. Aí, tô muito pra trás. Vai. Vai. Eu confio em você. Tô bem atrás. Eu tô ruxando aqui. Você tá em segunda? Tô. Ai. Isso que é casal, meus amigos? Isso que é casal? Vambora. Vambora. Ui. Bora, 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 bora. Para de ser... Vai, vai, vai. Levanta. Ai, cai não. Ui. Levanta. Eu não sei, mas eu acho que eles deixaram mais difícil esse laser que vai pra lá e pra cá. Pois é. Ai. Vamos. Ai. Ai. Droga. Por isso que eu nem pulo. Acertou. Nossa, como, mano? Ai. Consegui. Ai. Bora. Bora. Ai. 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 As perninhas tá difícil. Ai. Ai. Cheguei. Nossa. Respeito casal, parça. Vai tá na minha visão essa corrida, provavelmente, porque o que eu fiz pra passar nesse negócio que fiquei indo pra lá? Mano. Não era pra eu chegar aí primeiro. Não era. Não era. Olha ali, atrás da linha de chegada. Tá 4042 escrito. Eu tô vendo o Ita. Olha pra cima ali, ó. 4042. Na linha de chegada. 4042. Ah. Aqui tá 4041 pra mim. 41, é. 4041. Por que você tirou 42? Não sei. Acho que eu sou miopia. Apesar que depois da linha de chegada é 42 mesmo. Eu acho que são pontos, ó. Aqui é 4041. Tem um modo de jogo que o ano é 4041, alguma coisa assim. Vai que é um spoiler. Nossa. Tiaguito. Que episódio, mano. Sério, esse tá sendo o melhor modo pra você ver coisa estranha. Ai, que aconteceu, cara? Melhor modo pra ver coisa estranha. Ai, ai. Ih, a Kena caiu. Sei lá. Gente. Ai, ai. Ainda bem que eu não fiquei zoando. Tô só focando em correr. É isso. Linha de chegada é nóis. Parece que é programado pra chegar a 8 na final mesmo, né? É. Saltos espetaculares. É... Com vento. Mesmo que eu perco, eu gosto desse modo. É. Ah, com Wi-Fi não. Nossa. Com vento e Wi-Fi. É, legal. Eu gosto dele porque eu já ganhei nele, então. E não foi só uma vez, foi várias. Modesto. É que agora eu tô aposentado, né? Então... É, entendi. Eu não gosto de deixar o nome do povo aparecendo porque me atrapalha. Não consigo. Isso se chama déficit de atenção. Pode ser. Não duvido, não. Ih, tá caindo um buru. Jó, jó. É, pode ser que a gente não ganhe por causa do Wi-Fi. Porque você sabe como que é. Uma seguradinha aqui é... É, é mortal já. Tá, deixa eu ir pra lá já. Ó, tá dividindo ali. Beleza, deixa eu ver o cara. Ai, meu Deus, eu morri. É porque o negócio tava juntinho. Ah. Bem no meu Raid. Que raiva, velho. De novo, a mesma coisa. É sempre do mesmo jeito. Ai, a bala cirugando aqui. Não cirugou eu, mas tá cirugando ali. Ai, vai deixar todo mundo junto, de qualquer jeito. Sai. Levanta. Alvente, hein. Tô vendo. Ui, ah, eu fui tentar desviar. Ai, eu falei tô vendo, mas eu vi. Eu fui tentar desviar, funhé. Vamos ver o que vai ganhar. Eu vou torcer pelo bichinho. Que bichinho? O bichinho do cabelo de planta, que eu esqueci o nome dele. Ah, esse bichinho. O bichinho. Tá, a bala não pode ganhar porque a bala é vacilona. A bala tá segurando. Nossa. Ih, bichinho. Vai, Ethan. Ih, a bala caiu também, eu nem vi. Olha o Jacanzinho. Tem um Jacan e o Ethan. Vai, Ethan. Qual que é o nome do Jacan? Juanito. Vai, galera. Ixi. Sozinho. A gente não pode torcer pra ninguém, coitado. Não. A gente tá dando azar pra galera. Mas é isso, galera. Que episódio, hein. Foi muito bom. Merece o like. Vai, xuxa. Inscrever-se. Ah, xuxa. Até a próxima, então. Um abraço. Falou. 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 Legenda por Sônia Ruberti